Eu sempre tive um melhor amigo e a gente era tão amigo, tão amigo, que nós resolvemos morar juntos. Até que eu e meu melhor amigo começamos a nos envolver. E depois que a gente começou a se envolver, meio que virou um casamento, a gente morava junto, né? Só que ele, pra mim, era tipo um amigo colorido. Ele fazia tudo pra mim, tudo, tudo, tudo. Me amava, me respeitava, me deixava faltar nada, era muito cômodo pra mim, né? Só que eu não via ele como meu homem, entende? Tipo, meu namorado, tal. Então eu sempre ficava com outros caras. Só que, claro, que ele não sabia disso. Mas eu saía com as minhas amigas, eu pegava outras pessoas. Então eu nunca tive nenhum tipo de respeito, nem consideração. Tipo, nossa, eu não tava nem aí pra nada. E ele, sim, ele se importava muito e tal. Só que a gente era muito amigo, independente de tudo, né? Até que a Bonita aqui conheceu um amigo dele. Sim, um amigo do meu melhor amigo. E comecei a pegar esse amigo dele. E a gente começou a se pegar, a se pegar. E o meu, no caso, o melhor amigo, ficou sabendo, né? Que o amigo dele tava envolvido comigo e acabou tendo uma briga muito feia. E eu fui sair de casa. Porque como a gente morava junto, eu saí, dei a louca. E fui continuar a minha vida, né? Só que nisso, que eu tava envolvida com o amigo dele, nós ficamos oito meses se pegando, ficando. E eu apaixonei por ele. Tipo, nossa, eu me encantei pelo amigo dele, sabe? Eu queria fazer tudo certinho, bonitinho, namorar. Só que ele não queria só ficar comigo. Ele queria ficar comigo e ficar com outras. Então, ele começou a fazer todas as cachorradas que eu fazia com o meu ex. Ele saía, mentia, pegava outras pessoas, me traía, me enganava. Falava que me amava, que gostava de mim, queria ficar comigo. Mas ele fazia cachorrada comigo por trás. Exatamente do jeito que eu agia. Final das contas, a gente acabou parando de ficar. Depois de um ano e dois meses, o meu atual voltou a conversar com o amigo. E eu fiquei aquela, né? Rodada no rolê, tipo, perdi o meu melhor amigo. O cara que me amava, que fazia tudo por mim. Pra pegar o amigo dele, que fez um monte de graça com a minha cara. Foi escachorrada pra caramba. Fiz os dois brigarem. Depois de um tempo, os dois voltaram a conversar. E, tipo, eu perdi a pessoa que mais me amou. Que mais fez coisas por mim na vida, sabe? Aí foi quando eu comecei a chorar. Comecei a colocar a mão na consciência. E pensar, cara, por que a gente não valoriza quem cuida da gente, né? Por que a gente primeiro tem que perder pra ver como a pessoa cuida, como a pessoa gosta? Tipo, e ele era um cara incrível. Eu podia sim ter me entregado a ele do jeito que ele se entregou a mim, sabe? E eu fiquei com aquele peso. Fiquei me sentindo muito mal. E decidi passar por cima do meu orgulho. Falei, cara, vou tentar. Vou ligar pra ele. Vou pedir perdão. Vou demonstrar meu arrependimento. Vou pedir uma chance. Se ele me perdoar, eu vou fazer tudo diferente, né? E eu espero que continue a mesma coisa. Mas se caso ele não me perdoar ou me perdoar e a gente não for mais como a gente era, vida que segue, eu perdi uma grande oportunidade. Eu peguei o telefone, liguei pra ele e me expressei. Falei tudo que tava engasgado, tudo que eu tava sentindo. Eu chorei pra caramba. Nossa, arrependida. Assumi todo o meu erro. Assumi o que eu fazia. Assumi realmente. Me coloquei onde eu deveria me colocar. Na posição errada mesmo. Mas pedindo perdão. Arrependida de verdade. Da alma. Com muita vontade de mudar. E ele simplesmente me aceitou. Ele simplesmente me disse ok. Eu me recebeu de volta em casa. E a gente voltou no relacionamento. Só que dessa vez, eu tratando ele com o maior amor do mundo. Dando a ele tudo que eu não tinha dado antes. E por incrível que pareça, ele não deixou de ser o homem carinhoso, atencioso, amoroso. Que ele sempre foi comigo. Me tratando muito bem. Só que dessa vez ele estava dando e recebendo. Eu fui recíproca com ele. Hoje nós somos muito felizes. E eu sou muito grata. Nossa, todos os dias eu agradeço a Deus pelo homem, pelo marido, pela pessoa perfeita e maravilhosa que eu tenho do meu lado. Então o que eu quero deixar nessa mensagem é que muitas vezes a gente troca a pessoa que mais está amando a gente por aventuras. Por momentos. A gente brinca com a cara de quem gosta da gente. De repente a gente se apaixona por alguém que vai brincar com a nossa cara também. Então tudo que a gente faz, a gente planta e depois a gente colhe. E eu fui um exemplo disso. Graças a Deus, meu arrependimento fez eu voltar para onde eu estava. E fez eu ver a vida com outros olhos. Então meninas, tome bastante cuidado com trocar grandes amores, grandes pessoas que cuidam de você por momentos. Para você se machucar. Eu, graças a Deus, tive a minha vida de volta, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo volta e encontra o que deixou. Oi, oi, Maquete. Tudo bem com vocês? O motivo de eu ter escolhido essa história foi exatamente por isso. Quantas vezes a gente não pensa em estar numa zona de conforto. Ah, a gente está sendo amada, a gente está sendo querida. Parece que a gente não precisa medir esforços para a pessoa conquistar a gente. Aí a gente quer viver outros amores, novas aventuras e acaba perdendo uma pessoa que está fazendo tudo pela gente. Então um exemplo dessa história é muito legal para a gente tomar cuidado com essas trocas. Sempre colocar na balança o que realmente vale a pena. O que o outro faz pela gente. Nem todo mundo faz. Essas questões são importantes antes da gente tomar a decisão de viver grandes aventuras por aí. Coisas incertas. Trocar uma certeza por uma incerteza. Que bom que ela conseguiu, que ela está feliz. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Me conte a sua história também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.